Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dólar News e hoje eu tô num quarto aqui diferente, eu fiz uma mudança pra uma casa nova, agora a gente vai reformular todo esse quarto aqui atrás, então o cenário que vocês estão vendo aqui, ele é só temporário, vai ter novas mudanças aqui pra vocês e se vocês querem acompanhar um pouquinho mais do meu dia-a-dia, das minhas mudanças, casa que eu tô montando, aqui como que eu vou montar o cenário, vão lá no meu Instagram, arroba leofitpaldi. Mas hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um episódio do Dólar News, vou trazer pra vocês a atualização da Bolsa Americana, dólar, economia, inflação que trouxe resultado, Nubank também que trouxe resultado na Bolsa Americana que foi bem interessante e várias outras coisas pra deixar vocês bem atualizados. Então já vamos começar aqui diretamente com o dólar que bateu 5,10, se a gente pegar os últimos 5 dias, basicamente ele caiu, ele saiu de 5,12 pra 5,10, tá um valor muito bom agora, né, se fosse vocês aproveitaria, porque se a gente pegar durante o ano ele chegou a bater 5,28, né, aí deu uma queda, ficou no 5,15 e voltou agora pro 5,10 novamente. Eu fiz recentemente um aporte novo comprando com esse dólar. E já falando de Bolsa Americana, nos últimos 5 dias aí ela valorizou 1,6%, né, uma boa valorização, vem trazendo valorizações consecutivas durante as últimas semanas e se a gente pegar durante o ano ela tá batendo quase 12% de valorização a Bolsa Americana, já ultrapassou a sua máxima que tinha batido ali em abril, né, aí ela teve uma forte queda, voltou de novo, agora tá no seu topo histórico e valorizando 12% nesse ano, né, por isso que eu falo, não adianta deixar de investir só porque ela tá caindo, aqui você teria comprado várias ações mais baratas e já teria subido de volta novamente, que foi o que eu fiz, né, fiz vários aportes e mandei vocês fazerem isso também, né, acho que é interessante manter essas recorrências porque a Bolsa ela sempre tende a voltar às grandes valorizações. E o principal motivo da Bolsa ter fechado nesse positivo aqui nos últimos 5 dias foi o dado da inflação que foi divulgado recentemente. E já falando dos dados de inflação, eles aumentaram as expectativas de que o Fed poderia cortar os juros na reunião de setembro. Então aqui a gente teve a inflação dos últimos 12 meses caindo de 3,5% nos Estados Unidos para 3,4%, tá, óbvio que não é uma grande queda, não é uma grande mudança, mas isso mostra para o mercado que a inflação deu uma segurada, não aumentou, né, não continuou aumentando e isso mostrou que a gente possa ter o corte de juros agora em setembro e deixou a Bolsa muito animada, né, essa inflação de certa forma caindo um pouquinho. E se a gente for olhar a expectativa de corte de juros, ainda tá para setembro de 2024, com expectativa de 50% agora do mercado para o corte de juros agora em setembro de 0,25%. E até então, antes, há um mês atrás, a expectativa era de 46% do mercado e já aumentou para 50%, ou seja, tem mais gente acreditando nesse corte em setembro agora mesmo. Ainda falando sobre a economia americana, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, aumentou drasticamente algumas tarifas sobre várias categorias de importações chinesas. Então, só para vocês terem ideia de como ficou essa mudança, né, basicamente vários impostos aqui que eram de 25% foram para 100%, alguns que não eram cobrados nada, como seringas e agulhas, né, que vinham da China, não tinham impostos, agora serão cobrados 50% de imposto. Então, houve um aumento de imposto ali para essas importações de coisas da China para os Estados Unidos, porque eles estão sentindo que a China está dominando tudo e eles querem dar uma segurada, né, ganhar também com esse movimento. Essas novas tarifas, elas são uma tentativa de impedir que a China prejudique as empresas dos Estados Unidos e de incentivar os gastos dos consumidores em produtos domésticos. Isso significa que se um veículo elétrico chinês custava 15 mil dólares nos Estados Unidos, agora vai passar a custar quase 30 mil dólares. E um Tesla que custa 23 mil dólares e era mais caro que o veículo chinês, agora vai acabar compensando mais e trazendo mais dinheiro ainda para os Estados Unidos. De acordo com o Biden, ele não quer deixar a China inundar o mercado americano. Mas o ministro de comércio da China prometeu retaliação imediata e disse que tomará medidas para defender seus interesses. Um ponto importante é que o aumento de imposto nem sempre é a solução, né, para você quebrar uma barreira dessa aí de importação ou até mesmo aumentar a receita do país. Até porque uma pessoa que não poderia comprar um Tesla, por exemplo, de 23 mil dólares, com esse aumento de imposto lá nos Estados Unidos, basicamente ele também não vai poder comprar nenhum carro chinês. E aí basicamente ele fica sem comprar nenhum dos dois ou até mesmo nem compraria o Tesla de qualquer forma. Então isso não movimenta 100% da economia, só ganha mais com essas transações e faz com que os americanos olhem um pouco mais para as empresas lá dos Estados Unidos do que só para os da China. Agora indo para a Europa, a gente tem boas e más notícias. A Comissão Europeia cortou a sua previsão de inflação para a zona de euro em 2024 para 2,5%, abaixo da previsão anterior de 2,7%. Isso significa que eles esperam fechar o ano com uma inflação menor do que era esperado. E esse dado, ele é muito bom. A gente pode ver aqui que a inflação na zona do euro, né, os países que têm a negociação como moeda euro, a gente vê que a inflação vem caindo nos últimos tempos, né, nos últimos meses em si, desde 2023, e que isso vem realmente se tornando uma realidade por lá. Enquanto isso, na Alemanha, a maior economia da Europa, a inflação também veio dentro do esperado e está se mantendo em níveis mais baixos. Então vocês podem observar que a inflação da Alemanha também caiu bastante, né, em maio do ano passado, em 2023, estava em 6% e agora está vendo patamares de 2,2%. Mas em contrapartida, o Conselho Econômico do país cortou as previsões de crescimento para 2024. É esperado que o PIB da Alemanha cresça 0,2% este ano, uma mudança relevante comparada à expectativa de 0,7% há alguns meses atrás. De acordo com o Conselho, a economia alemã está enfrentando grandes desafios nos últimos anos, principalmente desde a guerra entre Rússia e Ucrânia. De qualquer forma, a Alemanha pode ser impulsionada por uma inflação mais baixa e salários aumentando, o que pode aumentar o crescimento econômico em 2024. Agora que já falamos de economia, vamos para algumas novidades de algumas empresas. A OpenAI lançou seu novo modelo de inteligência artificial, chamado de ChatGPT-4O, né, que é como se fosse o O ali depois o 4. Esse modelo vai ser capaz de funcionar com textos, vídeos, imagens e áudios, sendo duas vezes mais rápido e 50% mais barato. A OpenAI disse que o modelo é capaz de perceber a sua emoção e responder em tons diferentes através de áudios, tornando a conversa mais humanizada, além de também conseguir analisar as expressões faciais de um usuário caso ele permita. O modelo possui mais de 50 linguagens, é capaz de traduzir conversas em tempo real, consegue resolver equações matemáticas, ajudar a escrever códigos entre várias outras funções. Esse foi um dos maiores e mais significativos lançamentos para a OpenAI, que está no comando de uma corrida de ouro de inteligência artificial generativa. É importante lembrar que Microsoft possui uma relevância ali bem forte na OpenAI, então ela ganha muito com essas novidades. Agora já indo para a Intel, que recentemente anunciou um acordo de 11 bilhões de dólares com a Apollo para uma fábrica de chips na Irlanda. O acordo propõe que a Apollo Global Management forneça mais de 11 bilhões de dólares para ajudar a Intel a construir uma fábrica na Irlanda, um país que tem sido buscado por suas vantagens fiscais e a Intel já tem presença há décadas. Até o momento esse acordo ainda não foi fechado de fato, mas o que a gente pode ver é que isso refletiu nas ações da Intel em si, que nos últimos 5 dias subiu 5%. E se a gente olhar no ano, a Intel cai 32%, é uma das ações de tecnologia de chip de semicondutor que está mais caindo nesse ano. Agora indo para a Johnson & Johnson, que anunciou recentemente que vai vender a sua participação restante que ela tinha na Canvue. A Canvue é a fabricante do Tilenol e foi desmembrada da Johnson & Johnson há cerca de um ano, realizando IPO na Bolsa de Valores como uma empresa de saúde do consumidor. Então basicamente foi aquela separação que a Johnson & Johnson fez, tirando produtos de saúde pessoal ali, coisas como cotonete e tal, e levando para uma empresa separada que nem a Canvue. E eles tinham participação na Canvue e agora eles querem vender. No entanto, a Johnson & Johnson foi se desfazendo da sua posição na Canvue aos poucos e agora irá realizar a sua última venda de ações com uma participação remanescente de 9,5% na empresa. A notícia, de certa forma, teve um impacto não tão representativo nas ações da Canvue que caíram 0,7% e da Johnson & Johnson que subiram 2,5%. Agora vamos para dois resultados de empresas que foram soltas semana passada, na última semana, e começar aqui com o Nubank, que soltou um resultado excelente. Nubank cresceu a receita em 66%, o lucro cresceu 135% e aumentou muito a quantidade de clientes. Eles chegaram a bater agora 100 milhões de clientes, aumentaram 20% a 20 milhões, a base de clientes dele, de um ano para o outro. É muita coisa e Nubank continua crescendo bastante. E Nubank é uma empresa brasileira que decidiu abrir o seu capital lá nos Estados Unidos. A gente pode ver que o crescimento da quantidade de clientes do Nubank basicamente foi muito forte, né, desde o seu IPO, do seu lançamento e continua crescendo ao longo do tempo, tá? Até porque ela vem se expandindo para o México, para a Colômbia e isso vai fazer ela cada vez mais ganhar base. E o interessante é que eles também vêm aumentando a quantidade de dinheiro que eles conseguem por usuário na plataforma. Então em 2023 era de 8,6 dólares por usuário, mais ou menos, e agora já está em 11 dólares. Ou seja, o Nubank tem conseguido rentabilizar, mesmo que seja um pouquinho a mais com cada cliente que tem em sua plataforma, que era uma dificuldade que o Nubank tinha, né? Muita gente perguntava, pô, Nubank está colocando muita gente lá dentro? Mas como eles vão ganhar dinheiro, né? Só emprestando dinheiro ou vai ter alguma outra forma? Então eles estão criando vários produtos, eles estão conseguindo emprestar cada vez mais crédito e receber isso de volta, né? Então o banco tem conseguido retornar aos poucos de algumas formas. Porque de certa forma o Nubank sempre foi um banco gratuito, né? Que você basicamente não gasta nada para ter conto, cartão, mas eles estão fazendo um ótimo trabalho. Se a gente for olhar as ações do Nubank, ela está subindo 43% agora em 2024, né? Saiu aí de 8 dólares no começo do ano para 11,67. E se a gente pegar desde o seu IPO, basicamente ela está no zero a zero, né? Ela começou a ser negociada a 11,80 dólares em 2021 para 2022 e agora ela está custando isso, né? Então meio que ela está no preço do IPO aí, mas com bastante valorização se a gente pegar aqui de 2022 a 2023, que foi sua mínima, onde ela chegou a valorizar mais de 200% ali desde os seus 3 dólares que ela chegou a custar. Nubank é um case bem interessante de a gente ficar de olho porque vem mostrando bastante resultado, tá? É algo que a gente tem que ficar espionando e eu vou trazendo resultados aqui para vocês. Bom, de novidades de empresa era isso, né? Eu quis trazer mais do Nubank, mas não teve outros fatos relevantes aí de resultados que eu poderia trazer aqui para vocês. Mas semana que vem a gente vai ter mais coisas legais aí para trazer aqui no nosso Dólar News. Então se você gosta desse quadro aqui no canal, quer que eu mantenha ele aqui, deixe sua curtida aqui embaixo e deixe nos comentários qual das notícias você mais gostou ou o que você tem achado do Nubank. Eu quero saber a sua opinião, você investiria no Nubank ou não investiria no Nubank? E se inscreva no canal para continuar recebendo o Dólar News toda segunda-feira. Ah, e claro, se você quiser acompanhar minha jornada, ver a nova casa que eu aluguei, né? Vê como que eu vou construir esse quarto aqui, vai lá no meu Instagram, arroba Léo Fittipaldi e acompanha tudo que eu vou postar nos stories e também no feed. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!